Tô com o Cash Eu venci? Eu jamais vi um ninja assim Os habitantes do Mesa estão de olho na Terra Venha me enfrentar Já estou enfrentando, será muito fácil acampar com você Ouça bem, Jaspion Você tem a missão de defender a paz deste universo Numa distribuição Tokusatsu.com.br O Fantástico ou Não FukuCast está no ar Estamos de volta Não me apresentei, eu sou o Gil Opa, estamos de volta E hoje com uma equipe com garra É isso aí, reunimos a nossa equipe Eu tenho só a nossa equipe hoje aqui Porque antes da gente convidar especialistas em Power Rangers Chamar a galera do Centro de Comando Chamar nossos amigos da Resistência Chamar a galera de outros grupos A gente preferiu fazer primeiro um podcast Com o nosso time completo Pra quem não sabe quem está nesse cast É o nosso time completo, o TokuCast Pra falar um pouquinho desse assunto tão polêmico E que já foi discutido tantas vezes Mas não por esse time aqui junto Sobre uma pergunta que deixa os fãs de Tokusatsu Pirados da internet, né cara Power Rangers é ou não é Tokusatsu E pra entrar nessa fria com a gente Apresente quem está aqui conosco Senna Opa, direto da Lamenda dos Anjos Estamos aqui com o Kuroda Que isso pessoal, eu sou o Kuroda E toda informação que eu falo aqui É do Wikipédia Confiável Confiável Estamos aqui também com o Tsuruki E aí galera, tudo bem? Eu estou aqui pra defender O Super Sentai E rapaz, estamos também com o Jim Boa noite galera E eu acabei de assistir o Tramendai Estamos aqui também com o grande Volney E aí, Volney Oliveira aqui E eu queria dizer que eu prefiro o France 5 A Power Rangers E é polêmico É rapaziada A gente já começou com pouco ouvinte E vamos acabar só com a gente mesmo ouvindo o podcast Bom, e o France 5 É um fujido Bom, vamos lá Insector Sun que é melhor É, opa Blast Rangers é melhor também Bom, vamos lá gente Antes da gente entrar nesse debate Para nós chegarmos numa conclusão aqui Que provavelmente todo mundo já sabe qual será Vamos falar um pouquinho da história aí Que envolve o nascimento dos Power Rangers A história é bem resumida, tá? Vai faltar muitos detalhes na cena Mas vamos começar ali nos anos 70 Como o Stan Lee viu essas oportunidades Foi trazido pra ele Até como diz no próprio episódio Daquele Aquela foi imaginada da série do Netflix Os brinquedos que fizeram na nossa época The Toy D'Armeiras Eu vou linká-la como fonte sempre, né Porque ela resolveu muitos problemas A gente está com o lance Com toda certeza E lá, né Citam que a CEO lá A menina que era responsável Pela parada toda Trouxe pra ele O vídeo de... Se não me engano foi Dynaman Ou já foi Bioman É, então Porque o Battle Fever já é um esquema Já com a Marvel, né Então eu acho que foi Gorengia mesmo Foi Gorengia Você tem razão Porque depois que rolou toda a coisa No episódio mostra Sam Vulkla, né Mas eu acho que foi Gorengia que mostrou É, com certeza deve ter sido o Gorengia Quando mostraram, né Pra ele e tudo E aí ele viu um puta potencial Nisso tudo E aí começou toda essa parceria Entre eles e tudo mais E isso é muito louco, né E o Homem-Aranha É japonês, né Pra quem não sabe É essencial nessa coisa toda Porque foi a primeira combinação Entre o herói que se transforma E o robô gigante, né Que se transforma Então isso é muito foda Super Sentai Veio após a parceria com a Marvel, né Isso até então era só Sentai, né E aí o Ryan Saban Simplesmente, né O cara é compositor Acho que vale a pena aí Nosso editor Lafa Tocar até algumas músicas Que o Ryan Saban compôs Como o He-Man Espeitor Bujiganga, né É, o Jace e a Liga Relâmpago Que é um dos melhores temas Dos anos 80 E é um dos melhores temas De desenho animado Que existe Ele e o Chuck Levy Confuseram muita coisa juntos Ele é tipo o Charlie Sheen Lá no Two and a Half Exatamente Acho que com menos putaria Talvez, né É, provavelmente De acordo com a Wiki É, Ryan Saban Eu sou o Ryan Saban Pronuncia-se Ryan Por favor Nasceu em 15 de outubro de 1944 E de acordo com a revista Forbes Tem uma fortuna estimada de 2.8 bilhões de dólares Sendo que número, Senna Eita Do centésimo trigésimo terceiro Pessoa mais rica dos Estados Unidos Bom, vamos falar Esse cara é um gênio, velho O que ele fez com o Power Rangers E aí ele vendeu Comprou e vendeu de novo Muito mais Vendeu Comprou mais barato E vendeu muito mais caro Tem que ser rico mesmo E tem que ser um dos caras mais ricos do mundo Esse cara é Gênio comercial Gênio, velho E continua ligado a Hasbro lá Ele ainda é consultor de Power Rangers Até hoje E ele queria trazer, na verdade Inicialmente As séries Trazê-las dubladas E não com atores Mas a aceitação não foi boa Nos Estados Unidos E aí veio esse projeto De colocar o Bioman Com outros atores ali E tudo mais O Stan Lee também Teve uma passagem Com alguma coisa dublada Também que não deu certo Eu deixei o Stan Gastar 25 mil dólares Para fazer um piloto Usando material existente E uma dublagem Nós levamos um clipe De três minutos Para o pessoal das emissoras E eles Riram da nossa cara E antes do cu Passar a informação foda Agora eu vou falar pra você O seguinte O Hasbro simplesmente Dormiu em Tóquio Escorregou no banheiro Bateu a cabeça Acordou Viu que estava passando o Bioman E teve a ideia Ele não só teve essa ideia Cascos Nossa senhora gente Vocês tem noção Eita porra Marcos de cofre American Ninja Cara se o Marcos da casa Tivesse feito Muita coisa teria sido Diferente né cara Não teríamos Crime Free Man Talvez hein Não teríamos Double Dragon E não teríamos O Corvo Sei lá Mas é até curioso Porque depois Quando adaptaram O Kamen Rider Yuki Ele aparece Ele está na série Aparece é No Kamen Rider Dragon Night Que é Power Rangers De Kamen Rider Yuki É não é Saban parece É mas não é Saban não 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 é Saban não O último trabalho Que eu vi Do Mark Dacascos Foi acho Cara agora A terceira parte Do John Wick Ele participou De Agents of S.H.I.E.L.D. Também Ele era um personagem Até interessante Agents of S.H.I.E.L.D. Demos uma carreira Toda para Mark Dacascos E agora vamos retornar A pauta Podcast Mark Dacascos Aqui vou confidenciar O maior louco Não foi ele Que fez o filme Da capoeira também Que passava na TV Paranáui Paranáui Nossa senhora Esse filme é legal Passava muito No Hotela De sucessos Nesse documentário Ele conta O porquê que não virou Eu não lembro agora O Vone pode Dar sequência Mas ainda demorou Para a coisa vingar Mas só desse piloto Você já tem uma Um esqueleto ali Um esqueleto De como seria Então ele não mudou Muita coisa né É não virou Porque as imagens As imagens utilizadas Eram imagens um pouco Antigas né Vamos pensar Bioman Já nos anos 90 Tá bem datado né Então Aí os caras Por que que virou Porque dinossauro É um bagulho Que mano Sempre que dá certo Tá ligado Atua aí mesmo Então merda Dinossauro Entendeu É foda Então ele veio e falou Pô Isso é a cara Todo mundo gosta de dinossauro Em 93 Saiu o Jurassic Park Jurassic Park Exatamente Então foi uma coincidência Até daquelas raras Foi o ano do dinossauro Praticamente As imagens Bioman é de 84 85 De Urêndia Vem quanto tempo depois É 92 Mas o piloto Foi bem antes né Foi no meio dos anos 80 Esse piloto ainda Não O piloto dublado sim Mas o outro Que é o piloto já Com atores e tudo mais Ele não foi tanto tempo Antes do Power Rangers original Porque tem até os mesmos atores Alguns atores né Ah verdade E o cara Os Ranger Ele se deu muito bem Porque as imagens também Foi o que vocês falaram Qualidade melhor E dinossauro Bem mais fácil de adaptar Mais fácil de pensar em brinquedo também Isso E na época Tudo ia pra esse lado De dinossauro Por causa do Jurassic Park Até o filme do Mario Bros É Zero Ranger tem uma temática Totalmente diferente Obviamente Não são adolescentes Né Numa Na Na Lâmina dos Andes Mas O Zero Ranger tem um visual Um visual muito bem feito Muito legal né Cara E aí combina também De ser Além de ser o dinossauro Como a gente falou Ser a série que praticamente Como a gente falou no cast anterior Um dos cast anteriores Lançou aí O sexto membro Então as possibilidades eram Muito grandes ali né Cara E ele conseguiu Emplacar esse sucesso na Fox Ficou milionário Ele e todo mundo Que participou dessa parada Muito obrigado né gente E deu grana pro Super Sentai Também né Que querendo ou não É uma coisa que financia Até hoje o Super Sentai Eu acho um ótimo acerto A grana tá entrando né Exato Eu até queria falar um ponto aqui Na época Várias coisas de dinossauro São lançadas Por exemplo A linha de brinquedos Dino Raiders né É da época Porque dinossauro fazia muito sucesso A gente tem o filme do Super Mario Como eu citei Que tem vários repetilianos ali Meio cara de dinossauro No mundo de dinossauros né Então Não tem erro E antes Anos antes né A gente tinha tido Dino Saucers Que esse não fez tanto sucesso né Infelizmente Incompreendido Incompreendido Que é maravilhoso Pra mim cinema é isso É dinossauro e robô E hoje ó Só um adendo Aliás sobre a minha linha Que é brinquedo e tal Cara Dino Saucers É a coleção aliás No mundo todo Você vê como o dinossauro é foda Mais rara que existe de brinquedos Hoje eu tenho um aí Só pra falar Dino Saucers Link do Mercado Livre Na descrição Dois pau e quinhentos Dois mil dólares e quinhentos Um boneco Caramba Eu paguei sabe quanto Do meu Cinco reais Acho que tá na hora Da gente entrar na polêmica Entrar na discussão Essa é a história né A gente já sabe Desde então Todas Quase todas Na verdade Séries supercentais São adaptadas Pra Power Rangers No ano seguinte Alguns anos depois Como tá atualmente E mesmo as que a gente achou Que não seriam usadas Começaram a ser usadas Que é o caso Do Beast Morphers Adaptando aí O Go Busters Né Sininha Acho que a única série Que talvez não seja adaptada É a coitada Do Uncle Kyuji Que a série até é boa Mas eu não sei Se vocês vão adaptar Porque eu não sei Se esse trem vai fazer sucesso A adaptação de Go Go 5 O Lightspeed Rescue Por ter trens Por ser um pouco diferente Não fez tanto sucesso Segundo esse documentário Apesar que Outras informações Que a gente tem Que fez sucesso sim Pelo menos aqui no Brasil Fez bastante O tal do Lightspeed Rescue Posso ter enganado Mas até SPD Veio uma linha No meu ver De séries Que era sucesso Atrás de sucesso Eu acho que Quando começou Até essa Quando vendeu E aí começa Porque Qual a venda E onde acontecem Os problemas A gente comprou No meio da produção De força animal É No meio da produção De força animal Tanto é que A música de força animal Ela toca no final De Toca outra música Da força animal Não toca no final De time Eu não lembro É só que eu lembro Porque tem material Promocional do força animal Com coisa da sabana É Depois muda No meio Dessa produção Vamos confirmar Depois com o Rafa Aí galera Quem souber Quiser comentar Aí pra gente Então Se foi no final De Gaurendia Do força animal Pro Dino Trovão Deu o primeiro Grande BO Que foi o Tommy O Tommy foi o primeiro Grande BO Por que? Ele Por que que teve Uma Alguns episódios Aparecendo Só ele transformado Porque deu uma treta Então Até resolver Essa treta Mas as temporadas Anteriores Já não tinha o Tommy O Tommy não apareceu Eu acho que desde o espaço Não, não A questão é o direito Da imagem do Tommy O Tommy não aparece No espaço O Tommy só vai aparecer De novo No No Dino Thunder E Biotes Especial É cara, é isso aí Não, não No força animal Ele aparece no Eternamente Vermelho É a comemoração Dos 10 anos De Power Ranger Isso Porque no Mega Force No espaço lá Ele só aparece No Power Ranger Ele só aparece Transformado Aparece os ex-Rangers Transformados Alguns Sem transformar Mas no caso dele não O que aparece é o Adam Da época dele Isso O Adam aparece O Adam E o Justin O Justin também No SPD Aparece só ele Transformado Também Já era Já era a Disney Isso No SPD Ele tá transformado É isso aí Mas é o que roda Como o Gil Muito bem falou O que roda mesmo Power Rangers São os brinquedos E como os gimmicks Dos trens Eu também vi Sobre isso Do Lightspeed Mas a Super Sentai Inteiro Desde a sua produção As subproduções Tanto que Até eu acho estranho Antes da gente Ter uma polêmica Essa questão é super legal O Vô Neva Doura Que a Bandai É a dona Do Super Sentai Praticamente É a Bandai Que define tudo Lá no Japão Mas agora Quem ganha o dinheiro Não é mais do mundo Mas a Bandai É a Asbra É muito esquisito Isso É muito bizarro Porque a Bandai Por exemplo Até tá no documentário Tá falando disso Que a Bandai Ela vai E ela cria Ela cria os veículos E tudo Antes de sair a série Tudo muito antes E aí a série é feita Em cima do que foi feito Dos gimmicks Dos brinquedos E tudo mais Que é meio Que nem rolou Com Transformers Também Os caras pegaram O Diaclone Que já tava pronto Aliás Uma linha de brinquedos Maravilhosa Sempre vou dizer isso Pra sempre Forever E eles cataram E falaram Mano Dá nome pra esse cara aqui Esse aqui é o Optimus Prime Esse aqui é o Megatron E virou Transformers Que a gente conhece Eu percebi uma coisa também Essa semana Esse Sentai atual O Chiromedia É o Chiromedia Tem um mecha do vilão Que é um trem Com um Nossauro Uma coisa assim Isso Um trem Tino Nossauro Das trevas Se você pega E volta Lá na década de 80 Ele lembra muito O Greenlock Do G1 Tem tudo se criando Tudo se copia Já disse E o velho Chacrino Falava isso A toei Deve ganhar muito dinheiro Sim Obrigado Não vi nenhum japonês triste No documentário Não vejo nenhum japonês Fazendo petição Contra esse contrato Então muito bem Obrigado Vamos direto Para o caos Então de acordo De acordo com a Wiki Tokusatsu Que quer dizer Tokushu Rokasatsuei Ou filme de efeito especial É um termo japonês Para filmes ou séries Live action Com atores reais Que fazem uso forte De efeitos especiais Apesar de ser um termo japonês Hoje em dia Também refere-se A séries que seguem A mesma linha de produção E conceito Ao redor do mundo Isso quer dizer que Power Rangers É Tokusatsu Quer dizer que Na terra plana Não tem Tokusatsu Na terra plana toda Ao redor do globo Não tem Vou falar para vocês O seguinte A maioria dos grupos Eu dei uma pesquisadinha Dei uma navegada Nossos amigos da resistência O Danilo E a gente também A gente nunca deixou De tirar a Power Rangers Nosso Fórum do Tocobras Eu tinha uma seleção Só para Power Rangers Porque para a gente Estar lá dentro Do Tokusatsu E acabou E para a gente A gente separa De Super Sentai Para ser uma adaptação Mas ele é Tokusatsu Sim E ele também é Super Sentai Se você for avaliar Friamente Não Não E assim Não Não Vai doer no coração De muitas pessoas Mas é Já está doendo Já está doendo E eu vou deixar Inclusive Quem não concorda Dar as suas opiniões Aqui para a gente Começar o debate Eu só queria Uma coisa que eu queria Até ter falado antes Que eu até deixei Deixei anotado aqui Isso não é exclusividade De Rangers não Em 56 Os caras pegaram Nos Estados Unidos O primeiro Godzilla Lá de 54 E também trocaram Colocaram ator americano Essa versão está disponível Na locadora do Jim Olha Venha para a locadora do Jim Vamos lá Jim O que é a locadora do Jim Vamos deixar o Dani Por último Porque o Dani está sofrendo Coitado Vamos um de cada vez Não o Dani Vamos um de cada vez Cena Power Rangers É Tokusatsu Para o senhor Cara Para mim é Inclusive Como você também Que curte muito quadrinho A gente sempre Como eu não Não, não pode Eu sempre encaro Como uma terra Alternativa Ah, numa terra O Mega Ranger É assim E na outra É o Power Rangers No espaço Então para mim Eu sempre encarguei Dessa forma E sempre Para mim É Tokusatsu sim Para você Volney É Tokusatsu? Eu acredito que Power Rangers É Tokusatsu sim É aquilo Filme de efeitos especiais Né É Tokusatsu Bicho Tem gente transformando Tem robôzão É Tokusatsu Eu acredito até Na minha visão Até Doctor Who Cara Que não tem robô Não sei o que Para mim é Tokusatsu Também Você pode realizar Isso aí Star Wars Também é Tokusatsu É Tokusatsu É Tokusatsu É isso aí Agora virou O negócio é France 5 Kuroda Meu lindo E aí É Tokusatsu? De acordo com a Wiki é Eu também acho que é E eu Só um Reforço Tá Acho que se não fosse Power Rangers De um modo geral A gente não teria Muitas coisas Muitas pessoas E muitos fãs Porque a gente Como a gente teve um hiato Muito grande Entre séries japonesas No Brasil Muita gente Buscou isso Graças a Power Rangers Opa caramba Ele tem Eu acho que ele tem Sim o seu O seu mérito A sua importância Principalmente entre nós Aqui Acho que Fãs no Brasil E antes da galera Descobrir Que Power Rangers Era Super Sentai adaptado Power Rangers Era uma febre aqui também E ainda é Eu adorava Inclusive Porque era Changeman Pô caralho Era o Changeman Nos Estados Unidos Primeiro era isso E aí Cara Assim Eu E eu acho que muitos Vão se identificar com isso também A Finada E a saudosa herói Veio com a matéria do Nagado Na herói número 10 Com um monte de Super Sentai E foi ali Que eu por exemplo Descobri Adaptação E descobri Que existia muitos Changemans Pra eu Explorar No Japão Né cara Então Eu Também acho Que é Tokusatsu Sim Considero Sempre considero Tokusatsu Considero inclusive Super Sentai Mas aí segue o barco Acho que essa parte É muito mais pessoal Talvez Não sei E agora Dani Que eu senti dor Então assim Se ele foi adaptado De um Super Sentai Ele é Tokusatsu Porque ele tem toda 80% ali Veio de Super Sentai Agora Ele criou-se Super Sentai Power Rangers Criou-se A sua própria franquia Né Eu defendo essa parte Eu já falo Defendo Super Sentai Com o Exidência Que não Power Rangers É uma franquia Super Sentai É outra franquia Assim Com certeza Se se avaliar nesse sentido São franquias Realmente Totalmente diferentes Até pela Os visuais seriam mesmo As linhas de brinquedo As coleções As revistas Tudo que sai São separados Jim É Tokusatsu É Não tem como fugir da regra Eu vi como adaptação Do mesmo jeito Que a gente vê Programas Fora do Brasil Que são adaptados Aqui no Brasil Do mesmo jeito Que tem Série de Tokusatsu Fora do Japão Vi de Indonésia Malásia China E eu não sei Se foi com o Dani Que eu comentei Acho que não foi com o Dani Sobre Tokusatsu Vamos pegar o exemplo O Attack of Titan Não deixa de ser um Tokusatsu Seria mais puxado Para o gênero Daikaiju Também Uai Sailor Moon Livietto Tem Tokusatsu É Assim Tem os elementos De Tokusatsu As próprias meninas Mesmo Cada uma com a sua Distinta cor Se Patrinha Tokusatsu Vocês não acham Que vem um pouco Da discussão Eu lembrei De um vídeo Do Tokudok Que ele pega um jornal Lá dos anos Finalzinho dos anos 80 Assim Quando começou a passar Jaspio E você pega os colunistas Assim Estão Só descendo o pau Falando que o Jaspio é bobo Que o Jirai é fedido Sabe Falando mal Assim e tal Vocês não acham que Isso De ter essa discussão É muito por isso Para a gente não aceitar o novo Que vem de diferente Fica então a sugestão Para o nosso próximo TokuCast Com o tema Sou viúva da manchete Sim ou não Ah com certeza Teremos Esse vai ser o mais polêmico É que é muita discussão também Da galera que fala que Ah é mais infantil É menos infantil Tal também E logo Você tem as viúvas Logo vai ter as bandidas As bandidas estão surgindo Com certeza E eu só queria fazer Um pequeno adendo aqui É o pessoal Se deixa muito levar Pela memória Muita gente dessas pessoas Agora está reassistindo Porque está vendo Na band Tudo mais de domingo Mas muita gente Se leva pela memória E fica Pô Mas é que na minha época Eu era muito melhor Porque era muito adulto Cara não era muito adulto Eu estava porrada As crianças que descobriam Os mistérios Cara Isso é bem infantil É para crianças Tudo mudou Todo mundo mudou A gente estava até conversando No nosso Esquenta Aqui para o podcast Que os programas infantis De hoje Os que existem São programas Extremamente infantis Muito mais TV Cultura Do que Clube da Criança Show da Xuxa Mara Maravilha Não tem gostosa Apresentando Com o que você falou Agora eu queria trazer Uma discussão séria Castelo Rá-Tim-Bum É Tokusatsu? Para mim é Existe um certo capítulo Do Castelo Que eles estão assistindo Televisão E tem uma animação Do Kahn Burger Em stop motion De Kaiju E outra né E aquele episódio Que eles transformaram O Castelo em um robô gigante E lutaram contra o robô Do doutor Abobrinha Mentira Não teve Mas seria bem legal Aquele programa da Angélica Bambuluá É Tokusatsu É Tokusatsu É Tokusatsu Inclusive é a adaptação De Time Ranger Perderemos todos os ouvintes Agora né Provavelmente Quanto essa discussão Maluca A nossa gay Ou vamos ganhar Todos os fãs De Cavaleiros do Futuro Cadê vocês? Univus! Cadê os fãs da Angélica? Só para vocês verem Essa situação Sobre a infantilização Desenhos antigos Da Eu vou citar Acho que Três exemplos De desenhos Que mudaram o traço Para deixar mais infantil Para agradar o público Então nós temos Pokémon Isso foi no Japão Então se você pega O Ash antigo Para o Ash de agora O desenho O traço As coisas que acontecem Ele está mais infantil Mais infantilóide Mais Caricato Caricato Exatamente Nós temos Teen Titans Que não satisfeito Teve Teen Titans Depois Teen Titans Go Que é escrachado Ele é quase um chibi Aquele desenho SD Cabeçudinho Mini crack E nós temos O Ben 10 Ben 10 Teve aí Acho que uns Quatro ou cinco Quatro ou cinco Versões de Ben 10 Foi acontecendo Quanto mais foi mudando Cinco Mais foi Cinco Foi ficando mais infantil Só um adendo No que você está falando Do Ben 10 Não é exatamente isso Ele foi de infantil Para mais adulto Quando chegou num ponto Ele teve que fazer um reboot Para voltar a ser infantil E aí sim Encaixa no que você está falando O próprio Teen Titans Go Ele não está Não é o mesmo Teen Titans É outro E só como você falou Até saiu um filme agora Que é o Teen Titans Go Versus o antigo Tem um cara na plateia lá Falando Ah você estragou Minha infância Tal Não sei o que Para o Teen Titans Go Esses desenhos tiveram Muita crítica Então Mas esse que é o ponto Então A gente Eu citei isso Acho que no primeiro Ou no segundo cast Os primeiros Tokusatos As primeiras séries Como que o herói Resolvia as coisas Era no aço Era na bala Batoro Kuzaki Morreu Numa execução ali Com um monte de metralhadora E aí Isso já se mudou Logo depois Que aí veio Outras armas Armas que não eram revolver Mas eram armas Das personagens Isso foi mudando Então É só para vocês Entenderem Como isso Acontecia também Naquela época 1970 Antes era um revolver Depois virou Sei lá Uma power bazooka E por aí vai E isso acontece Até hoje É a frase que mata Tudo O mundo mudou A gente falou Muitas vezes também Isso no Tokocast antigo Nos primeiros programas Foi uma frase Até que marcou Bastante As primeiras edições Que era assim Os fãs de Tokusatsu No Japão Se renovam A cada ano Então eles acompanham Isso melhor Os fãs do Brasil Eles só envelhecem A renovação aqui Ela é menor Então não adianta A pessoa vai achar Mais infantil Eu já vi Fãs de Star Trek Reclamando Os Star Treks Novos Eu estou vendo Vários reclamarem Não acontece Só com a nossa franquia Com o nosso gênero Favorito E Star Wars Então Os fãs de Star Wars Star Wars O sétimo filme Dividiu Rachou O episódio 8 Rachou O episódio 9 Veio e Rachou Ainda Dividiu de vez Ali os fãs Isso acontece Também No Tokusatsu Por que não E Dani Te pergunto agora Para você O Dani Para quem não sabe O Dani faz cosplay Não só o Dani O Vônei e o Jim Também Mas o Dani É fanzaço Principalmente da parte Super Sentai O Dani e o Jim São os únicos aqui do grupo Inclusive que podem fazer Cosplay de Super Sentai Eu e o Corona Não vai dar certo Né cara Não A gente pode fazer Ah pode Sei lá Um vilão Não vem não Eu posso Eu vou fazer Torgordo Torgordo Pode fazer um robô É Deixa eu perguntar Dani Você faria cosplay De Power Rangers? Eu nunca Tive vontade Não Sempre fui De fazer cosplay De Power Rangers Sempre fui Fiel O Super Sentai Né Já me falaram Que se um dia Arraso Eu vou pagar a língua Se arraso Para me chamar Eu vou Sem pensar duas vezes Mas Poderia ser Até uma hipótese Mas eu Cosplay de Power Rangers Eu nunca Pensei Nunca deu vontade De fazer Sempre fui fiel O Super Sentai Vamos falar a verdade também São poucos os Power Rangers Porque assim Fazer o cosplay transformado Você é tanto Sentai quanto Power Rangers Né cara Agora fazer o Civil O civil de Power Rangers Nem todas as séries Marcam tanto Quanto marcam Tokusatsu Eu vi uma menina Vestida de civil Do Tokyo Ichigo Cara E eu sabia Que era o cosplay Então você O civil do japonês Do original Marca mais Do que a adaptação Né Você olha a adaptação Quem que você vai lembrar Puta Talvez A adaptação de Deca Ranger Super Patrulha Delta Super Patrulha Delta Talvez esse Porque tem um uniforme Diferente Talvez Alguns com o civil Assim né O civil do Gaurinja Talvez Da adaptação Mas o do Gaurinja É o mesmo Eles usam a jaqueta Também É a mesma jaqueta É mas Então eu tô falando Você vai ver Que é um pouco diferente Você consegue Compreender O vermelho O vermelho tem a caixinha Na cabeça Na sala Tokusatos Ano passado Tinha a Sury A Sury ela é do Rio Pra você ver Isso também encaixa Com as mulheres No mundo Constante Tokusatos A Sury ela Ela fez dois Ela fez Ninja Civil O Takeharu E fez o Yamato do Zewolder Eu não posso falar De Power Rangers Porque como você Mesmo disse O Civil Dos Power Rangers Não tem Eu sei isso Porque tem livros Aqui que Eu tenho Power Rangers Em casa Por escrever que pareça O Super Sentai É muito mais fácil De ser reconhecido Do que um Power Rangers Pra fechar o último bloco Eu acho que a gente pode Falar um pouquinho Por que a gente Considera isso Uma polêmica Acho que a gente pode Até explicar um pouquinho Do conceito Do episódio É uma polêmica Porque tem fã Pra caramba E isso mudou um pouco Agora Dos anos pra cá Mas até Não tem pra trás A gente participou De discussões Américas Porque tem fã Que não aceita Power Rangers Tem fã Inclusive Que deve Eu acho Se não me engano Eu já vi isso Num fórum uma vez Quem tem Inclusive um plano De como matar O Ryan Saban Os caras acham Que é um absurdo A existência deles Isso é bem simples É só ir um dia Na sala de exibição E ficar lá O dia inteiro Sempre passa alguém Falando Power Rangers Não sei o que E teve uma exibição Inclusive Que a gente fez Em parceria Com o pessoal Da Mega Hero E a gente passou Power Rangers Na sala E teve gente Que veio falar Eu vou falar Pro todo do evento Que você tá Apoloçando Power Rangers E só Pra vocês Pra vocês verem Como que é engraçado São dois São dois lados Da mesma moeda Já teve várias vezes Em sala Que na hora Que a gente vai Explicar pra criança A criança Automaticamente Já liga Com Power Rangers E aí Eu fico feliz Que eu posso explicar Ah mas a liga Não é Numa conotação Mas ó Teve uma sala Que a gente tava exibindo Acho que Deca Ranger Na época Que tava saindo Deca Ranger Uma criança parou Na porta E falou Olha pai Power Rangers Eu não sei quem Que tava na sala E falou Power Rangers É o c****** Moleque No mínimo É esse menino Que cresceu E quer matar o sabão Mas é isso que eu ia falar Eu fico feliz De poder explicar Pra pessoa O que é As vezes eu até anoto O nome Já anotei o nome Do original Pra pessoa ir pesquisar Então por isso que eu tô falando Aqui no nosso espaço O nosso espaço Sempre tem os dois lados Da moeda Aquele fã Chita Que não aceita E aquela pessoa Que conhece Por quê Cresceu assistindo E não sabe Que existe o original E a gente tem essa oportunidade De ensinar O nosso espaço É importante Por causa disso Porque a gente também Ensina as pessoas Ó vou falar pra vocês Tem muito cara Que mete Power Rangers E que eu vi Pegando senha lá Desesperado Pra tirar foto Com a Tiara Hanna Inclusive Não vou falar nomes Para não dar treta Não gosto dessas coisas Mas O cara que falou Que ia denunciar Pro Dondevém Tava passando Power Rangers Estava lá E deu um abraço nela É filho Ficou apaixonado Quem não Quem não Até o meu filho Queria dizer Que eu entrevistei A Seara Hanna E até hoje Eu não botei Essa entrevista No ar Mas Saudade Seara Hanna Aí você pode aproveitar Agora que eu tô com o Sato Você pode colocar Com o YouTube A gente tá de volta E pode colocar no ar Meu filho A Seara Hanna Pra quem não Tá ouvindo Às vezes Não liga o nome A pessoa Ela é a Power Ranger Amarela No Mega Force No Super Mega Force Ai ai Tá vendo a dia Do aniversário dela Né É isso aí Tem uma foto dela Com a galera da sala Lá na sessão Eventos Lá no nosso site Teve um detalhe Que ninguém comentou Assim é Teve aquele episódio De No Trovão Que eles estão vendo A versão original Da Power Ranger Que isso Somos nós Não exatamente De acordo com O Guia da Programação É um programa japonês Sobre os famosos Power Rangers E está até dublado Viramos um programa De TV no Japão Ah eu tenho que ver E tem um episódio Em Akiba Ranger Que o Ranger Verde E o Tirano Ranger O Burai E o Jake Eles aparecem Com o mesmo uniforme Só que o pescoço deles Tem um colar Sim o boneco Vem até com o colar O SH Figure Arts Veio atualizado Essa versão da Figure Arts E para finalizar Mais um toco cast Cena Qual vai ser A brincadeira De fechamento da vez A brincadeira Eu acho que Cada um pode Indicar uma série Power Ranger Para os nossos Queridos ouvintes Indiquem uma série E vou melhorar Essa brincadeira Com vocês Indiquem a série Que vocês acham Que mais se aproxima Do gênero Que vocês tanto amam Que é O Super Sentai Eu acho que começa Pelo Din Começa aí Pelo Din O que eu gostei Para caramba Foi o espaço Power Ranger no espaço O que me chama Atenção em Power Ranger É quando eles Pegam E criam O próprio roteiro Em vez só De mudar o elenco Igual eles fizeram Super Samurai Porque até o nome Dos caras Era a mesma coisa Era tudo Shiba Agora você pega Power Ranger no espaço Que é a adaptação Do Mega Ranger A história É totalmente diferente Até eles Na forma civil Eles tem uns uniformes Tipo Star Trek E ali era para ser O final da franquia Ela tem uma cara De continuidade Maior do que Das séries anteriores Do que Os outros Você pode pegar qualquer Tirando por exemplo Os episódios Do Tommy Que ele está mudando O poder e tal A série não tem O que de continuidade O espaço tem Ele Tipo De eles estarem Procurando o Zordon Não sei o que O negócio dele Do Ranger Vermelho Estar procurando a Karone E tal Tem um O que mais de novo Tipo Você não pode Perder um episódio Mas tem que Assistir tudo certinho É e assim Desde a primeira temporada Desde Mighty Morphin Tipo O vilão Ia fugindo O vilão sumia Nunca ninguém falava Aconteceu tal coisa Que até hoje Eu nunca sei o que Contou com o Raimundo A Scorpina também A Scorpina sumiu É Aí lá eles juntaram Todos os vilões E tipo Ah Não vamos dominar Só a terra Vamos dominar o universo E que fique E na verdade Teoricamente Acaba ali Porque A série Acaba com O Zordon Se sacrificando E aí Destrói todos os vilões E aí A partir dali Que acaba Acaba essa cronologia De uma série Que guia A outra Com o Zordon E com Outros Rangers E aí Parou de ter Esse link O que eu acho Que foi muito legal É na época Eles falaram Que assim Eles iam terminar Power Rangers Dali Só que aí O negócio Começou a deslanchar Começou a vender Vamos continuar Tanto que Galáxia Perdida É uma continuação Bem direta Assim E bem legal Até Bom né Então Eu indicaram O Jim indicou Que eu ia falar Que é o Power Rangers No espaço Por causa da história Do caramba Tudo Mas eu vou fazer Uma outra indicação Rápida até Que é o seguinte Não vou indicar Uma série Eu vou fazer diferente Eu vou indicar Os quadrinhos Da Boom Comics Sobre Power Rangers Que fazem parte Do universo Expandido Das séries Que é a rede de morfagem E tudo mais Vou indicar Esse universo Que é muito legal E aí a galera Também uma coisa legal Até pra quem quer conhecer Mais o Power Rangers Mais a fundo É aquele canal Mega Powers Muito bom Um canal bem legal De falar sobre Power Rangers E tudo mais Fora os vídeos do Tokudok Também Onde ele cita Isso aí Mega Power A gente cita aqui direto Que tem um podcast Cinto de Comando também Lá com o Rafa Maife E meu amigo Fred Pavão Que é muito bom Eu acho que agora É o Kuroda A minha indicação Vai pra Power Rangers Força Animal Por eu ser um pouco Mais saudosista Vi disso como Talvez uma possível Viúva da Manchete No Força Animal Onde tem o episódio Chamado Eternamente Vermelho Que aí é onde Encontram-se Todos os Vermelhos E até O Vermelho De Kakurendia Que lá eles chamam De Alien Ranger Então Eu indico Power Rangers Força Animal Que aí também Tem muitos Muitos Ords Muitos Mechas Então fica aí A minha sugestão E você Gil Bom Senna Pra mim É Power Rangers Força de um tempo O Time Force Porque na época Eu tava tão Fissurado Louco pra ver Time Ranger E a internet Não colaborava Na época E também não era tão fácil Ter como tem hoje Acho que a série Que eu consegui acompanhar Demorando um mês Pra baixar um episódio Foi Harikandia Mas foi Foi Time Force Porque eu acompanhei E sabia da proximidade Até de parte do plot E gostei pra caramba De acompanhar E ter um carinho Muito grande Com essa série E você? Eu tava com essa dica O Monei acabou falando primeiro Mas Os quadrinhos Hoje Pra você que quer Consumir Power Rangers Se você que conhece Tipo Quer um conhecimento a mais É a melhor fonte Inclusive a escorpina Que eu falei Que ela sobe Nos quadrinhos Eles abordam Ela mais Eles abordam Por exemplo A questão do Dos três primeiros Lá que saem O que aconteceu com eles Tá rolando um crossover Agora com as Tartarugas Ninjas Que tá muito bom Eu recomendo Esquadrinhos de Power Rangers Tartaruga Ninja Com Megazord Meu amigo É E não é coisa nova A crossover Já teve em Power Rangers no espaço Sim, sim Já teve em Power Rangers no espaço Isso aí Não tem como ficar melhor É Deixamos por último Mas não menos importante Mas é porque a gente Tá louco pra sacanear ele Que a gente percebeu Que ele é o mais resistente Mesmo acreditando Que Power Rangers Tokusatsu Dani Tsurugi Não indicar Power Rangers Nada, mano Tenho 44 Super Sentai Pra poder indicar É um Coisíssimo Eu tenho que falar Aquela ali Mano Madirende Mil vezes Madirende Do que Força Mística Os caras É família São mágicos Sabe Ou não Eu vou Super Sentai Mesmo Na veia O que aconteceu O Alien Kakurendi é melhor Mano Kakurendi Esse cara é ninja Ah, mas Kakurendi Kakurendi É até aquele Os efeitos do Batman Dos anos 60 Mil vezes Não, mas é meu Kakurendi Não fala mal De Kakurendi Não, viu Senna É mesmo Cosplay De Kakurendi Já sabemos Quem não gosta De Power Rangers Aqui na nossa equipe E ó Dessa vez Se a gente perder Ouvinte A culpa não é Do Curodo A gente fica por aqui Até o próximo Talkcast A culpa não é minha não A edição desse podcast Foi feita por Banco de Cerebros Ponto com Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR Ponto BR